Essa minha aula dá continuidade à aula anterior em que eu falo de variáveis. Se você ainda não assistiu a aula anterior, eu recomendo. Se você não conhece o Visualg, que é o que a gente vai usar, a linguagem básica que a gente vai usar nesse vídeo, eu recomendo que você assista meus vídeos anteriores, onde eu dou uma introdução ao assunto, mostro como fazer um programa, etc. Então, o tema dessa minha aula é expressão. O que é uma expressão? Então, eu vou dar para vocês uma noção intuitiva do que é uma expressão, mais especificamente uma expressão matemática. Imagine, por exemplo, que você quer representar uma proporção entre duas coisas. Existe uma altura A, por exemplo, e existe uma altura B, certo? E você sabe que o B é três vezes mais alto do que o A, certo? Então, você não sabe nem como é, quanto é essa altura, mas você sabe que ele é, o B é o triplo do A. Então, para poder representar esse tipo de proporção, a gente pode dizer que o B é igual a três vezes o A. Não é isso? Então, se eu fosse imaginar, quer dizer, essa expressão aqui em matemática está representando exatamente essa proporção, dizendo que a minha quantidade B é três vezes a quantidade A. Se A, por exemplo, a gente pode imaginar como se A fosse, vamos supor, dez, a gente saberia que dez vezes três, né? Então, eu diria, então, que B aqui é trinta, né? Trinta é igual a três vezes dez. Então, a expressão, ela serve exatamente para isso, para fazer essas, estabelecer essas relações. Em programação, a gente vai usar a atribuição para representar esse tipo de coisa, como eu vou mostrar mais para frente. Então, para a gente fazer expressões em computação ou numa linguagem de programação, a gente usa expressões aritméticas. E para construir uma expressão aritmética, primeiro você precisa conhecer os operadores aritméticos. A gente tem aqueles que se usa normalmente para fazer contas, o mais, o menos, o vezes, que é representado por um asterisco, e o dividido, que é representado por uma barra. Tem também esse símbolo, que representa o resto de uma divisão. E você pode usar, numa expressão aritmética, os parênteses, para fazer como você usa na matemática normal, né? Que podem ser, inclusive, alinhados. Outra coisa em computação é que, quando a gente faz expressões, a gente vai usar também a atribuição. A gente já viu a atribuição na aula anterior. Mas, nessa aula, a gente vai acrescentar uma coisa nova. É que, à direita, ao invés de eu ter apenas um valor, como a gente fez na aula anterior, a gente vai ter uma expressão aritmética. Então, a gente pode calcular a expressão aritmética e atribuir isso a uma variável. Ok? Então, quem está à esquerda, que é a variável, recebe o resultado da expressão aritmética. E, à direita, você coloca a expressão que é calculada. Então, se a gente voltar àquela coisa do A, ou do B ao triplo de A, se eu fosse fazer em termos computacionais, eu poderia dizer que B, e aí eu uso dois pontos igual, que é o símbolo da atribuição, A vezes 3. Note que isso aqui é uma expressão aritmética. que eu usei o símbolo de multiplicação, etc. O que isso quer dizer em computação? Quer dizer, primeiro, B e A vão ser variáveis. Então, existe uma variável B e existe uma variável A. Certo? Portanto, na hora que o computador for executar essa expressão, o A tem que ter um valor. Vamos supor que o A tenha o valor 10. O que o computador faz? Ele calcula a expressão da esquerda. Então, ele vai calcular isso aqui. Então, 10 vezes 30. 10 vezes 3, que vai dar 30. E coloco o resultado na esquerda. Então, o B recebe 30. É assim que funciona uma expressão aritmética. Vamos tentar aplicá-la a um problema. Aquele problema que eu falei quando eu expliquei variáveis. Se você assistiu uma aula minha antes do Visualg que fala sobre variáveis, você vai lembrar desse problema. Senão, eu recomendo que você assista um vídeo meu que eu falo sobre variáveis, independente do Visualg. E o problema é... A gente quer... A gente tem uma cotação do euro, que é 3 reais. Ou seja, cada euro custa 3 reais. E o problema é como eu converteria esses euros em reais. Eu tenho um valor em euros, como é que eu converteria em reais? Tá certo? Opa! Aqui já está a resposta pronta, não. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos chamar o Visualg. Tá? Eu esqueci de chamar ele antes. Vamos chamar o Visualg. E vamos usar o Visualg para resolver esse problema. Então, quando se abre o Visualg, geralmente o que acontece é que ele mostra um programa mais padrão. Aqui. Muito bem. O que eu vou fazer, então, é o seguinte. Eu vou apagar esses comentários, como eu falei para vocês, para ficar um programa mais limpo. Né? E a gente vai começar da seguinte maneira. Eu vou começar primeiro dando um nome. Né? Conversão. Euros. Reais, por exemplo. O nome pode ser qualquer um. Tá? E eu tenho que ter variáveis. Né? Então, vocês vão supor que eu vou ter um valor em euros. Tá? Então, eu vou criar uma variável chamada valor.euros. O que essa variável vai fazer? Ela vai guardar o valor em euros. Ela vai ter dentro dela um espaço de memória que vai ter o valor em euros. E eu vou declarar uma outra variável chamada valor reais. O que essa variável vai ter? Vai ter o valor em reais. Ok? E eu vou dizer que ambas são do tipo inteiro. Né? Eu decidi fazer inteiro ao invés de fazer real. Tá? Eu não vou usar valores tracionários por uma questão de simplificação. Então, agora eu vou dizer o seguinte. Bom. Vamos partir com a ideia. Né? Eu vou voltar para o meu slide. Vamos imaginar que eu quero tomar como ponto de partir do fato que a minha variável... Porque você pensa bem que eu criei duas variáveis, né? Uma se chama valor... Euro. Né? São dois espaços de memória. Tá? E a outra se chama valor... Não. Perdão. Perdão. Não é no plural, né? Valor euros e valor reais. Né? E por enquanto, se você lembrar do programa, ela não tem valor nenhum dentro delas. Certo? Muito bem. O que eu vou fazer agora é... Eu vou começar colocando um valor dentro da variável valor euros. Então, eu vou pegar o valor euros. E vou dizer que ela recebe, por exemplo, 12 euros. Tá? Então, 12 euros. O que aconteceu? Aconteceu? Na hora que eu fiz essa atribuição, se você assistiu a aula passada, você vai lembrar de atribuição, eu coloquei 12 euros aqui nessa variável. Muito bem. Na linha seguinte, agora, eu quero fazer uma expressão contendo, né? Uma atribuição contendo uma expressão aritmética, né? Como eu fiz no anterior. Eu quero dizer que cada euro corresponde a 3 reais. Então, como eu escreveria isso? Bom, o valor em real vai ficar do lado esquerdo, em reais. Por que ele vai ficar do lado esquerdo? Porque ele é quem vai receber o resultado, né? Essa variável aqui, né? Ela vai receber o resultado da conta, concorda? Então, quem recebe o resultado da conta, sempre fica do lado esquerdo. Certo? Bom, aí, eu vou dizer que o valor em reais é valor em euros, certo? Vezes 3. Isso significa o quê? Eu construí uma expressão aritmética, tá vendo? Eu estou dizendo o seguinte, eu vou pegar esse valor em euros aqui, eu vou multiplicar por 3 e aqui eu vou ter 36, certo? Eu posso ter 36 euros, ok? Essa é a conta. E aí, para ver se eu fiz a conta certa, eu vou escrever na tela o seguinte, embaixo do valor em euros, eu vou colocar, escreva L, lembra do escreva L? E eu vou colocar assim, valor euros, certo? Note que eu coloquei entre aspas, porque é uma mensagem que eu quero transcrever literalmente. Aí, eu boto vírgula, não é? Só um instantinho que eu vou atender o telefone. Então, voltando, eu coloco vírgula, não é? E aí, coloco valor euros. Muito bem. Agora, eu quero mostrar o valor em reais. Então, eu vou dar um, escreva L, valor. Então, como eu estava falando, a mensagem, eu coloco entre aspas. Então, ela sai literalmente na tela. Vai ser essa mensagem escrita como está aí. Mas a variável, eu tenho que colocar fora da aspa. Por que eu tenho que colocar fora da aspa? Porque eu quero que apareça o conteúdo da variável, e não a palavra valor euros ou valor reais. Então, ela fica fora da aspa e eu separo por vírgula, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou gravar o meu nosso programa, não é? Vamos dar um nome para ele, não é? Por exemplo, euro real 01, tá? E aí, eu vou executá-lo. Então, eu vou dar um aplicar, apertar aqui a teclinha. E aí, opa, eu fiz alguma coisa errada. Ah, eu coloquei um ponto ao invés de uma vírgula, não é? Aqui, ó. Coloquei um ponto. Isso aqui é uma vírgula, não é? Valor euros, valores reais. É legal isso, não é? Agora funcionou, tá vendo? Valor em euros, 12. Valor em reais, 36. Certo? Então, recapitulando, eu tenho esse mesmo programa aqui, não é? Recapitulando, o que eu fiz? Eu criei duas variáveis. Uma, valor euros, que tem o valor em euros, não é? Que é essa aqui, não é? Seria até, se eu fosse fazer um desenho, se eu fosse refazer esse desenho, seria melhor eu pensar até ao contrário, porque é do jeito que está na expressão aritmética, não é? É, seria melhor eu desenhar assim, não é? Imaginar, opa, peraí, vamos fazer de preto. Vamos imaginar, então, que eu tenho valor euros. Eu vou colocar aqui à esquerda, porque fica mais, né? Recapitulando. E eu declarei outra variável, valor reais. Ok? Muito bem. Foi isso que eu fiz nessa declaração aqui, né? Nessa primeira parte aqui, onde eu declaro as variáveis. Eu só criei os espaços. Aí, aqui agora, nessa linha aqui, eu digo que valor euros recebe 12. Então, o que eu fiz? Eu peguei o valor 12 e coloquei aqui, valor euros. Certo? Valor reais ainda não tem nada. Ok? Na linha seguinte, eu mando mostrar na tela o conteúdo dessa variável. Meu valor em euros é... E aí, a mensagem está entre aspas e valor euros está fora da aspa, não é? Então, o que vai aparecer na tela? Vai aparecer meu valor em euros é 12, não é? No lugar de valor euros. Ok? Valor em reais é igual a valor euros vezes 3. Essa é uma expressão aritmética. Então, eu vou copiá-la para cá. A expressão aritmética está assim. Valor em reais, dois pontos igual valor euros vezes 3. Muito bem. O que vai acontecer? Ele vai colocar a esquerda. Quem está à esquerda recebe o resultado que tem da direita. Quem está à direita é o valor euros vezes 3, dá 36, que vai entrar aqui. Certo? Então, o valor reais fica com 36. Quando ele chegar... Então, isso aconteceu aqui, né? Quando ele chegar nessa expressão aqui, meu valor em reais é... Vai aparecer meu valor em reais é dentro da aspa. E aí, vai aparecer o conteúdo da variável valor reais, 36. Certo? Muito bem. A expressão aritmética exige uma atribuição? Quer dizer, eu sempre tenho que ter uma atribuição quando eu coloco uma expressão aritmética? A resposta é não. Não exige. Você pode usar como eu fiz, mas não exige. Nesse caso, a gente pode, por exemplo, imaginar que no escreva... Na hora que eu uso o comando escreva, eu posso colocar diretamente uma expressão aritmética. Certo? Certo? Então, vamos olhar no nosso programa como seria isso. Certo? Vamos pegar aquele programa que a gente fez. Ok? E vamos pôr o seguinte agora. Eu não vou mais usar a variável valor reais. Eu vou deixar só a variável valor euros. Certo? Só ela. E aqui eu vou tirar essa expressão valor euros vezes 3. Não vou mais ter uma atribuição. E nesse escreva aqui, eu vou fazer valor euros vezes 3. Note que eu fiz a conta diretamente dentro do escreva. Estão vendo? O que aconteceu nesse caso? Então, eu tenho esse programa aqui. Igualzinho. Certo? Então, note. O que aconteceu aqui? Eu abri mão de uma variável. Eu só tenho agora uma variável chamada valor euros. A outra não tem mais. Certo? E aí, o valor 12 está aqui. Não é isso? Quando ele encontra essa escreva L. Que ele vê essa expressão. O que ele faz? Ele pega o 12. Multiplica por 3. Aí, vai dar 36. E aí, ele já mostra direto na tela o 36. Sem precisar atribuir uma variável. Tá? Isso também é possível. Você pode fazer isso em programação. Então, se a gente fosse agora olhar o comando escreva de uma forma geral. E vocês já devem ter percebido isso. O que eu faço no escreva. É que eu posso colocar dentro do escreva. Várias coisas. Que eu vou chamar aqui de itens. Não é? Então, esses são os itens aqui. E cada item desse. O que que é? Pode ser. Primeiro. Uma mensagem entre aspas. Então, se você quer colocar uma mensagem. Você bota entre aspas. Segundo. Pode ser só uma variável. Aí, ele vai mostrar o valor daquela variável. Ou pode ser uma expressão aritmética. Aí, ele vai mostrar o resultado da expressão aritmética. Em cada um dos casos. Você deve separar os elementos por vírgula. Ok? Muito bem. Outra questão é. A variável do lado esquerdo e direito de uma atribuição. O que que acontece quando eu tenho a mesma variável. A mesma. Eu esqueci de escrever aqui. Mas aqui, a gente está falando. A mesma variável do lado esquerdo e direito da atribuição. Certo? O que que acontece nesse caso? Então, vamos pegar o mesmo problema. Certo? O mesmo do euro. Só que agora, eu quero usar uma expressão aritmética com atribuição. Mas com uma variável só. Tá? Então, eu vou pegar esse problema aqui. Eu tenho uma variável valor. Eu vou chamar só o valor. Tá? Que eu vou imaginar que no começo seja euros. Certo? E vou dizer que valor inicialmente seja igual a 12. Certo? Muito bem. Aí, depois, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar aqui. Valor recebe valor vezes 3. Esse programa é muito parecido com o primeiro que a gente fez. Só que no primeiro que a gente fez, eu tinha uma variável à esquerda que era diferente da variável da direita. Agora, eu usei só uma variável. Em alguns casos, eu posso fazer isso. Aí, na hora de escrever na tela, eu vou escrever a variável valor. Certo? Aqui também, eu tenho que escrever a variável valor. Certo? Bom, vamos executar o programa. Vocês vão ver que o resultado 12 e 36 vai ser o mesmo do outro. Então, veja. Vamos analisar isso lá na tela que eu tenho esse mesmo programa aqui. Tá certo? Bom, o que aconteceu? Eu declarei só uma variável valor. Então, eu tenho aqui a variável valor. Certo? E essa variável recebeu o valor inicial em euros. Por exemplo, 12. Nessa instrução aqui. Ela recebeu o valor 12. Muito bem. Aí, na hora que eu mostrar a mensagem na tela, ele vai escrever. O valor em euros é 12. Muito bem. Aí, depois, aparece essa expressão aqui. Olha. O que essa expressão vai fazer? Bom, ela vai... Quando a variável aparece dos dois lados, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, ele primeiro faz o lado esquerdo. Ele sempre faz assim. Primeiro esquerdo. Então, ele vai pegar valor, que é 12, e vai multiplicar na memória do computador por 3. Isso vai dar 36. Quando ele tem o resultado, que é 36, ele apaga esse 12 e coloca o 36 no lugar. Então, ele substitui na própria variável, porque é ela que está do lado esquerdo. Percebeu? Bom. Quando eu mandar imprimir essa segunda vez aqui agora, ele já vai imprimir um novo valor, que é 36. Então, essa técnica, não é? De colocar o valor do lado... A mesma variável do lado esquerdo e direito, pode ter diversos usos. Eu mostrei um, a gente vai ver outros usos. Certo? Mas, a gente usa muito isso toda vez que o valor da variável precisa mudar conforme o valor anterior. Por exemplo, eu quero que o valor vá crescendo em 1 de uma variável. X recebe X mais 1. Eu posso usar essa técnica. Ok? Então, esse é o fim da nossa mini-aula. Meu nome é André Santanque. E essa é a minha página, se você quiser mais informações sobre BIM e sobre esse curso. E essa é a licença de uso deste vídeo. Obrigado. Obrigado.